RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar alguns gráficos de energia para movimentos harmônicos simples. E, para isso, temos esta figura aqui, que tem um bloco em uma superfície sem atrito, preso a uma mola, que está presa a uma parede. E o que vamos fazer aqui é comprimir a mola. Vamos colocar este bloco na posição A. Ou seja, inicialmente, o bloco está na posição zero e vamos colocar na posição A. E, quando o tempo for igual a zero, vamos soltá-lo. Com isso, você já pode imaginar o que vai acontecer, especialmente porque o bloco desliza sem atrito com a superfície. Ele vai oscilar entre a posição A e "-a". E isso está representado graficamente aqui, onde temos a posição do objeto. em função do tempo, note que o gráfico começa na posição A e vai oscilando para a posição "-a", e depois vai para a posição A de novo, e fica neste ciclo para sempre, se estamos falando de uma superfície sem atrito. Ah, e vamos supor que não exista resistência do ar aqui também, tá? Isso é bastante interessante, né? Mas o que queremos, de fato, neste vídeo é ver como isso se relaciona com a ideia de energia. E com as informações que eu acabei de dar, vamos pensar a respeito da energia potencial elástica. E lembre-se, em t igual a zero, o bloco está na posição A, correto? Então, a nossa mola está comprimida. E claro, estamos trabalhando com um sistema entre o bloco e a mola, e vamos assumir que não tem a energia retirada ou adicionada ao sistema, tá? Então, no tempo zero, quando a mola está comprimida, o sistema terá energia potencial elástica. Podemos colocar isso bem aqui, mas o que acontece quando soltamos o bloco? Ele vai ser empurrado para a esquerda, vai ser acelerado para a esquerda. E quando cruza a posição zero, que é o que temos aqui, toda a nossa energia potencial será convertida em energia cinética. Com isso, a nossa energia potencial neste gráfico, neste momento, vai estar bem aqui. E o que acontece com o bloco depois disso, é que começa a desacelerar pela mola e chega na posição "-a". Essa posição aqui neste gráfico, que é quando o tempo é igual a 2 segundos. Nesse momento, temos energia potencial máxima novamente. Então, quando o tempo é igual a 2 segundos, que está associado a essa posição aqui, e eu acho que você já está conseguindo observar um padrão, porque em 3 segundos, toda a energia potencial volta a ser convertida em energia cinética. Em T igual a 4 segundos, estamos de volta à posição A, de volta à nossa energia potencial máxima. Com isso, o gráfico da nossa energia potencial elástica vai ser mais ou menos assim. Sobe, desce, vai no zero e fica em um ciclo que eu vou parar aqui. E note que não está ficando negativo, sempre nulo ou positivo. E quanto à energia cinética? Vamos analisar o gráfico dessa energia aqui. Em T igual a zero, quando o bloco está na posição A, não vamos ter energia cinética, correto? Mas aí, o bloco é acelerado e isso vai causar uma transformação de energia potencial em energia cinética, energia de movimento. E nesse momento, temos energia cinética máxima, ou seja, quando a caixa está na posição zero. E na primeira vez que cruza a posição zero, o tempo vai ser igual a 1 segundo. Então, temos energia cinética máxima aqui. E quando chegamos ao tempo igual a 2 segundos, a nossa caixa está na posição "-a". Por um breve momento, não temos nenhuma velocidade, isso significa que não temos mais energia cinética. Foi toda transformada em energia potencial. E o gráfico da energia cinética vai ser mais ou menos esse aqui. Basicamente, ficamos alternando entre energia potencial e energia cinética, enquanto o bloco, a caixa, continua oscilando entre as posições A e "-a". Essa aqui é a nossa energia cinética. E quando falamos a respeito da lei de conservação de energia, vimos que se temos um sistema fechado sem forças dissipativas, e não estamos adicionando ou tirando a energia dele, e claro, se estamos lidando apenas com energia mecânica, toda a energia deve ser conservada. E quando eu digo toda a energia desse sistema, eu estou dizendo que a energia potencial, que nesse caso é energia potencial elástica mais a energia cinética, devem ser constantes. E, de fato, isso acontece. E, em qualquer momento, se você adicionar essas duas curvas, você vai obter algo parecido com isso. vai ser uma reta constante, ou seja, o gráfico da nossa energia potencial mecânica. E uma questão bastante interessante é, e se tivermos forças dissipativas? Como ficaria o gráfico? Bem, se tivermos forças dissipativas, como atrito ou resistência do ar, o bloco, a caixa, por exemplo, começa na posição A, mas não vai chegar na posição menos A dessa vez. Vai ser algo mais ou menos assim. Vai começar aqui e vai descendo, mas sobe antes de chegar no menos A, e depois não chegaria tão alto quanto antes, e assim vai. E se pensarmos nisso em termos de energia, a energia mecânica total vai diminuir. Mas, para onde está indo? Está se transformando em energia térmica pelas forças dissipativas de atrito e resistência do ar. Então, a energia mecânica está diminuindo. E isso define um novo limite para as oscilações da nossa energia potencial e da nossa energia cinética. Ou seja, o gráfico da energia cinética vai ser mais ou menos assim. Note que os picos estão ficando cada vez menores, estão sendo limitados por essa energia mecânica total. E isso deve te dar uma ideia de como a energia potencial e a energia cinética se relaciona, especialmente quando você está lidando com um sistema que envolve uma mola e uma caixa. basicamente, essa relação tem a ver com a lei de conservação de energia. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!